O delegado Breno, responsável pela investigação, disse que a Polícia Civil de Mangueirinha contou com o apoio operacional da 5ª SDP, a Delegacia de Palmas, de Coronel Vivida, o NOC e o DENARC, Núcleos de Pato Branco e a Polícia Militar. Foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e um mandado de internação provisória pela investigação do homicídio de Ailton Moreira, de 32 anos, ocorrido no dia 24 de janeiro, no município de Mangueirinha. Ailton foi morto por arma branca. Segundo as investigações, o autor dessa facada teria sido contratado ou teria sido recebido determinado continho de dinheiro para poder esfaquear, para poder executar esse indivíduo. Em virtude de que um dos outros investigadores que foram detidos, que se encontravam detidos, teria sido preso em virtude de uma delação que essa vítima teria, então, informado a polícia na ocasião que ele teria sido preso por traves de drogas. Todos com passagens. Tanto a vítima e o principal comandante, eles estão envolvidos no traves de drogas, no caso a vítima como usuário. Deixando bem claro que esse fato teria acontecido em virtude de dois dias antes da morte, a vítima teria sido presa juntamente com um dos autores. E nessa prisão, esse autor que seria o mandante foi preso por traves de drogas e a vítima por uso de drogas. Ele teria, então, adquirido essa droga. Então, por esse motivo, um dos mandantes, um dos envolvidos, entendeu que teria sido, que teria delatado, por esse motivo ele tratou como uma certa retaliação em virtude desse fato. Tanto a vítima quanto um desses autores, outros também são envolvidos no traves de drogas. As informações que nós temos aqui, eles são envolvidos, alguns já foram presos. Inclusive, esse que é o mandante, ele se encontra detido. Então, seria, no total, foram sete pessoas investigadas na participação desse homicídio. De acordo com o delegado Breno, uma pessoa ainda não foi presa. Ainda tem uma pessoa que se encontra coragida. Durante o cumprimento desse mandato, não foi possível localizar na sua residência. A polícia ainda está em busca para poder realmente concluir com essa inquietária policial. Lembrando que se trata de prisões temporárias, que o objetivo é realmente destruir as investigações. Então, sim, há indícios de participação das pessoas, mas também o pedido temporário justamente porque é imprescindível que essas pessoas sejam detidas para poder destruir as investigações. Tendo em vista, inclusive, que algumas testemunhas, inclusive o ocular, terem sido ameaçadas. Então, por esse motivo também que foi solicitada essa medida cautelar e definida pelo Poder Judiciário. Então, nós temos aí um prazo dentro da temporada de 30 dias, mas pode ser prorrogado a partir da autoridade policial ou por requerimento do Ministério Público, ou mesmo concluir o inquérito policial dentro desse prazo e encaminhar ao Poder Judiciário. E aí